A reportagem agora daquela operação que rolou em Piraju e não só em outras cidades do estado de São Paulo e naquelas do Paraná que estão bem na beira de divisa com o nosso São Paulão. Foi pra rodar. Essas imagens mostram a prisão de um homem em Salto do Itararé, município do Paraná de apenas 5 mil habitantes. Ele é suspeito de ser um grande fornecedor de maconha da região e foi um dos presos na operação Cama de Gato, deflagrada pela Polícia Civil do Paraná em conjunto com o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Polícia, mão pra cima, mão pra cima. Não se mexe, não se mexe. Parada, parada e parada. De costa pra mim, de costa pra mim, vai pra parede. Vai pra parede. Mão na parede. Essa operação, ela teve início por elementos compartilhados de uma evidência apreendida pela Polícia Civil do Paraná durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas e tráfico de armas. Nesse início de diligência, eles identificaram uma possível interligação entre os estados do Paraná e o estado de São Paulo. A partir das investigações iniciais da delegacia de Carlópolis, percebeu-se que esse grupo tinha uma atuação interestadual. Uma grande comunicação com o criminoso do estado de São Paulo. Através das diligências iniciadas, verificamos que esse grupo adquiria drogas em grande quantidade, fazia o tráfico interestadual para o estado de São Paulo e também fazia comunicações com outros criminosos para adquirir armas de fogo. Armas de fogo, inclusive, de grande calibre. Nós identificamos indivíduos do interior do estado do Paraná, fornecedores de arma, fornecedores de fuzil. Nós identificamos um indivíduo que ofereceu, ofertou uma metralhadora .30 pelo valor de 120 mil reais, fuzis pelo valor de 25 mil reais e grande quantidade de droga. Foram 10 meses de investigações e cerca de 150 policiais envolvidos na operação Cama de Gato. Ao todo, 17 pessoas foram presas, sendo quatro policiais civis. Um de Avaré, um da capital paulista e dois da cidade de Piraju, sendo que um deles exercia o cargo de vereador no município. Aprofundando ainda mais as investigações, nós identificamos que essas pessoas estariam, em tese, vendendo substâncias entorpecentes para pessoas ligadas a facções criminosas do Rio de Janeiro. Então, acabou ficando uma organização criminosa ligada no estado do Paraná, que se ligou ao estado de São Paulo, que se ligou ao estado do Rio de Janeiro. Também foi verificado que eles contavam até mesmo com um piloto de aeronave, que era denominado assim por eles, inclusive vinculado a traficantes internacionais, inclusive trabalhando no garimpo. O que nós identificamos, a participação dos civis no esquema, e justamente por isso o nome é a Operação Cama de Gato, os policiais, pelo que nós investigamos até o momento, eles identificavam traficantes locais e faziam com que esses traficantes locais, articulados com eles, encomendassem drogas de outros traficantes maiores. E quando essa remessa de droga estava para chegar, eles simulavam essa apreensão, inclusive simulando a apreensão com o próprio traficante que encomendou a droga. Exatamente nessa armadilha para que a droga chegasse até eles e eles pudessem desviar a droga. Ninguém era preso, evidentemente, na ocasião. Eles deixavam as pessoas, evidentemente, fugirem do local. E a droga nunca era apresentada na delegacia de polícia. Outra prisão é de uma mulher, também da cidade de Piraju, que estaria indicando drogas aos policiais. Ela estaria envolvida diretamente no tráfico com os policiais. Inclusive mantinha contato com pessoas dentro do sistema prisional. Nós apuramos que durante as investigações ela manteve contato com pessoas dentro do sistema prisional. Em Chavantes, outro homem foi preso. Foi apreendida uma arma registrada no nome dele, no calibre 22, porém diversos insumos e munições de calibres restritos. Enquanto as munições de fuzil, prensa, insumos para carregamento de munições calibre 9mm, que não são compatíveis com o registro dele. Ele foi preso em flagrante na cidade de Chavantes. Durante a operação Cama de Gato, foram apreendidos 105 mil reais em espécie, veículos de luxo, além do bloqueio de bens. Dos seis mandados de prisão cumpridos no Paraná, quatro pessoas já estavam presas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apreender mais provas. Nós agora com a apreensão de novos celulares, prisões, nós vamos conseguir rastrear esse vínculo com a fronteira Brasil-Paraguai, que é de onde está vindo essa grande quantidade de drogas e esses armamentos de grosso calibre. O que mais espantou foi o poder que estava sendo empregado de armamentos muito fortes mesmo, esses comumente utilizados em roubo a banco, roubo a carro forte, em cidades bem pequenas do interior do estado do Paraná. Então agora com esse desmantelamento da organização criminosa que já existia, e apreensão de novos elementos, nós vamos conseguir rastrear talvez o caminho dessas armas de fogo.